Ainda está nas mãos do teu Senhor Eu estou escrevendo a tua história Faz assim pra receber, assim pra receber Um beijo de 360 graus Pois no lugar da mão Essa é a raiva do teu inimigo Porque eu escolhi do pé vencer Foi você? Canta comigo isso E tudo que eu odia... Sabe que eu já posso enxergar? Está nas mãos do meu Jesus Que eu já posso enxergar? E tudo que eu já posso enxergar? E tudo que eu já posso enxergar? E tudo que eu já posso enxergar?